Aqui no Minecraft Utopia, todo mundo tem sua base. Eu, por exemplo, tenho a minha casinha de terra. Calma, não zoou não, porque ela é indestrutível. Já tentaram destruir ela e não deu certo. Mas, na realidade, ela se transformou numa casa invisível. O que eu quero dizer é que ela foi demolida. Porque eu quero fazer uma base gigantesca pra poder abrigar meus pinguins, minha fábrica de carros e minha duplicadora de minérios. E muitas outras coisas que eu quero fazer. Mas, por enquanto, vamos focar em construir a base, né? Então, se você quer ver como ela ficou, que tá muito pânico, é muito importante que veja o vídeo até o final e deixe o gostei, fechou? Hoje eu vou falar sobre o Genshin Impact. No mundo de Teyvat, você começará sua jornada em busca de respostas dos deuses dos sete elementos. Ao longo do caminho, prepare-se para explorar cada centímetro desse mundo maravilhoso. Junte forças com até quatro personagens de elementos diferentes e descubra todos os segredos de Teyvat. Mas, isso é só detalhe. O que eu quero mesmo é que você seja muito bem-vindo ao mundo de fantasia de Teyvat. Em um enorme mundo aberto de aventura e mistério, onde missões heróicas aguardam como um viajante de outro mundo, você deve encontrar o seu irmão perdido e desvendar os muitos segredos de Teyvat. Acompanhado por Paimon, uma guia de aventuras de bom coração, sua missão te leva por belas florestas, cidades movimentadas e masmorras traiçoeiras. Embora sua jornada possa colocá-lo no caminho de inimigos impiedosos e quebra-cabeças diabólicos, você pode contar com vários aliados jogáveis para se juntar ao seu grupo personalizado, aproveitando o poder dos elementos para superar todos os obstáculos. A nova versão lança uma história sobre o despenhadeiro. Com a liderança de Yelen, Traveler, Yanfei Ito e Daku Kishinobu formam um esquadrão aprofundando-se no despenhadeiro para revelar o antigo segredo enterrado no subsolo. Durante essa aventura, o esquadrão descobre que Xiao também está relacionado a esse segredo. Algum perigo desconhecido está chegando. E o Traveler está tentando descobrir o que é isso. Sem falar que a Yelen é uma personagem de raridade 5 estrelas. Ela é uma pessoa misteriosa que afirma trabalhar no mistério de assuntos civis. No entanto, ela é na verdade chefe da casa de chá, Yanxang. E também temos a Kuki Shinobu, a vice-líder que é a paz e confiável. Sendo um personagem 4 estrelas, ela é um personagem importante para Gang Air Attack. Mas ninguém vive só de personagem novo, né? Se bem que essas duas são incríveis. Também lançaram novas armas, como Aqua Simulacra, um arco de raridade 5 estrelas. E também tem eventos. Tem como melhorar mais? Entrando no evento Trilha Perigosa, você pode ganhar o arco Crepúsculo Desvanecido. E outros eventos como esse, que também podem te dar prêmios. Sem falar que Genshin Impact é um jogo grátis e de mundo aberto, lançado para Playstation 4, 5, iOS, Android e PC. Agora, vamos falar da vida real. Genshin Impact e Bubble Kill estão fazendo um evento na vida real para vocês. E esse evento é muito legal, porque é o seguinte. Se você comprar uma bebida nas lojas participantes durante o período do evento, você vai ganhar um protetor de copo especial do Genshin Impact. E você também pode publicar a foto da sua bebida e da loja nas redes sociais, utilizando a hashtag Genshin Impact e Bubble Kill. E aí você vai ganhar adesivos do Genshin Impact. E para melhorar, se você fizer um cosplay de algum personagem no Genshin Impact e tirar foto no estande do Genshin Impact na loja, você vai optando um cartão postal incrível de Genshin Impact. Aqui está aparecendo o endereço de tudo, tem o QR Code para você escanear, mas para mais informações, Genshin Impact. Link na descrição. Depois de muitos dias, muitas pessoas duvidaram, muitas desacreditaram, muitas ignoraram, outras riram, mas hoje vai rolar. Hoje se torna realidade. Eu vou ter uma casa. Eu fiz uma picareta que quebra 3x3, multiplica minérios. Fiz uma pá que quebra 3x3 e multiplica minérios. Uma picareta que quebra bloco instantaneamente. Uma motoca, comprei hambúrguer, um chapéu de paia e 5 luck blocks com o Pedrux. E sem mais delongas, vamos finalmente ver a nossa nova casa épica. Tcharam! Eu tenho uma explicação para isso. A explicação é que era uma piada, mas de toda essa brincadeira, algumas partes eram verdade. A gente realmente fez uma pá que quebra 3x3, uma picareta quebra 3x3 e uma picareta ultra rápida para a gente conseguir coletar os recursos para fazer a nossa casa, que a gente vai fazer hoje. Eu realmente comprei 5 luck blocks do Pedrux. Na realidade, ele veio vender esses luck blocks para mim por 30 conto, porque ele estava precisando de dinheiro. Então vamos abrir elas. Só que longe daqui. E aliás, enquanto ando com a minha moto debaixo do lago, que é uma coisa totalmente normal e possível, gostaria de falar para todos. Oi, bom dia! Você sempre dá um bom dia nos comentários para mim. E tem vezes que eu não dou bom dia, então desculpa. Bom dia, gente. Agora eu estou me afogando, peraí. Pronto, bem melhor. Salve, amigo porco. Agora vamos abrir esses luck blocks. Ah, para você que não está ligado como funciona luck block, luck é meio que sorte em inglês. Então, é um bloco da sorte. Ele pode vir coisas boas, como uma vez que a gente abriu e vê vários cachorrinhos. Ou pode simplesmente, sei lá, vir ruim. Eu não sei se isso é bom ou ruim. Como que eu reajo a um cavalo que voa a esqueleto e que se machuca sozinho? Oh, dropou uma parte da armadura dele, que tem encantamento, mas ao mesmo tempo não. Eu vou considerar essa uma luck block ruim. Vamos abrir a próxima. Ué? Ah, legal. Veio uma bad rock. Ainda bem que eu não estou em casa, né? Imagina se eu tivesse aberto esse negócio aqui na minha casa, como que eu ia tirar? Hum, graveto? Eu não sei dizer se está vindo ruim ou não até agora. Oi, que bonitinho é esse? Tá, coelhinhos, coelhinhos, legal. Vamos para a última. Tá bom, a gente gastou 30 conto. Podia ter vindo algo bom, mas pelo menos não viu nada ruim, né? Mais curioso, eu diria. Bom, voltando agora para uma coisa que faz um pouco mais de sentido, estamos na cidade. Para ser específico, estamos no telhado da loja do Biel. O Carlinho está parado olhando para a parede. Ele literalmente está parado olhando para a parede. Tá, hoje as coisas estão meio estranhas, né? Como vocês podem ver também, a cidade continua lotada de polícia. E olha que legal, ele ali, o detetive. O detetive continua aqui e eu acredito que se eu vier por aqui, ainda vai estar tudo fechado. É, ainda está tudo fechado. Como vocês podem ver, tem vários policiais por toda a parte do banco e tudo está fechado. E tem até uma delegacia de polícia agora. É, meio que a cidade está uma loucura. Quem sabe isso explica porque o Carlinho está parado olhando para a parede, né? De qualquer forma, se você quiser entender um pouco mais, passa no vídeo de ontem aqui de Utopia, que estava muito doido. Eu fiz essa marretona pânico e também a gente investigou tudo que rolou na cidade. Gente, por sinal, eu parei para pensar aqui e nesse tempo que o banco está fechado, como a Poki trabalha para o banco, muito provavelmente ela não está ganhando pagamento. Então, quem curte a Poki, vamos deixar o pagamento para ela. Vamos deixar o gostei aí no vídeo e a cada gostei que tiver, a gente vai converter em uma moedinha de pagamento para ela. Quanto que ela vai ganhar? Será que ela vai ficar mais rica do servidor com isso? Vou de casa. Oh, Rai, tranquilo, mano? E aí, como é que você está? Tranquilo, é, bem tu, mano, suavidade? Suave, eu vim buscar aquela encomenda lá. Está pronta? Ah, quer mais gasolina? Não, eu quero uma picaretosa, filho. Ah, tu quer uma picareta, não é verdade, né? Ô, Raios, eu estava separando as coisas para poder fazê-la hoje para ti, mano, tu quer fazer ela junto comigo aqui? Hum, seria maneiro acompanhar o processo, cara. Beleza. Ó, Raios, eu vou fazer para você uma picareta igual essa minha aqui, porque eu acho que ela é a melhor que dá para fazer, cara. Da hora, da hora. A aparência dela parece ser muito boa. Então, e quando você está usando esse, esse charme que você me vendeu para essa 2, ela quebra bloco instantaneamente. Cara, essa é a verdadeira mesmo, hein? Tá, ó, para fazer ela, eu vou precisar de algumas coisas que eu já tenho aqui. Eu estava separando o disco musical, eu vou precisar de cobalto, esmeralda, se você tivesse falado, eu tinha trazido para você os ingredientes. E ametista, Raios. Ó, deixa eu ver aqui para você. Eu vou ter que, é, a parte da ametista, deixa ela super rápida. Deixa eu até botar para derreter essas ametistas aqui, e vamos pegar o molde da sua picareta. Ui, que da hora, as bichinhas derretendo. Que da hora. É, maior pânico, por causa que ontem eu fui fazer uma outra coisa e eu fiz errado, daí meio que sobrou bem na parte que a gente precisava, cara. Hum, da hora, mano, olha que legal, esse mod é muito legal, cara. Eita, prolon, tá mortando aqui, não era para fazer isso não. Deu ruim, deu ruim. Não, 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 tá, tá tranquilo. Ó, deixa eu aproveitar e deixa eu te explicar para você como que funciona. Olha que legal. Vamos supor que eu tenho essas ametistas aqui e eu quero fazer uma pequena de ametista. Hum, eu transformo elas em minério e simplesmente coloco elas para derreter aqui. Depois que elas derreter, ela vai virar ametista líquida, como aquela que você está vendo ali embaixo, né? Aí aqui bem desse ladinho, eu tenho um dreno. Eu vou colocar, por exemplo, a ponta de picareta, que dá para ver que é uma ponta de picareta, né? E vou jogar, é, a cabeça da picareta. E eu vou jogar ametista, eu vou esperar ela derreter. Olha, depois que solidificou, ficou bem bonitinho, eu tenho uma parte da picareta. Daí agora, nesse exato momento, eu tenho o seguinte, eu tenho o cabo e a ponta. Se você olhar aqui, eu tenho duas partes, só que a picareta, ela tem que juntar o cabo com a ponta, né? Daí, para ficar melhor ainda a picareta, eu vou fazer essa parte, sabe do que? De esmeralda. Caraca, God, eu sei que todas essas coisas dão uma característica diferente, né? Exatamente, cada parte que você utilizar de alguma ferramenta, faz ela ficar melhor. A ametista faz você quebrar os blocos mais rápido. O cobalto, além de dar durabilidade, ele faz multiplicar a velocidade de mineração da picareta. Caramba, da hora, ela é mais rápida que também dá durabilidade, que é bem importante nesse momento. Nossa, cara, mas aí, dá para encantar essas ferramentas ou não? Então, o único ponto, acho que negativo dessas picaretas é que não dá para encantar elas, mas elas têm upgrades. Não é à toa que, tipo, você vai ver, dá para colocar tudo e até melhor nela. Aí sim, cara, nossa senhora. Tem que ser boa a picaretinha, hein, cara? Eu fiz errado aqui, como você pode ver. Era de esmeralda, era de esmeralda. Ah, é verdade, eu fiz a ametista. Agora vai vir. Será que vai ter que te acerta? Deu? Deu? Boa, Deu, Boa, Ó, Raul, com todos os minérios aqui juntos, a gente já tem a sua picareta. Aí, ó. Olha que bonita, velho. Nossa, e é bonitona, cara. Nossa. Não, mas calma aí, que ela está fraca, né, Raul? Ó, se você... Coloca ela aqui na bigorna, coloca na bigorna. E ela está mais no level de nederita, cara. Então, se você segurar o shift apontando nela, você vai ver que ela tem um nível de mineração de nederita, que é uma medida que dá isso, e a velocidade de mineração dela é de 28.9, que é muito, mas não o suficiente. a minha picareta tem 61.5. Caramba. Pois é, mas então, pra gente fazer, vai precisar de várias coisas, como, eu vou te droppando, você vai colocar na picareta, bom? Um disco, coloca esse aí. Um disco quebrado. É, funcionou? Funcionou. Tá, bota uma cabeça de player. Eita. Eu achei uma dança bem legal, né, a primeira vez que eu vi uma cabeça de jogador mesmo, né? Mas estranha, essas coisas que tem que botar nela. Pois é. Não, doidão. Um livro com pena. E o último house é um cristal do Andy. Esse é meio complicado de conseguir, mas pra nossa sorte já tinha tudo. Olha, caramba, velho. Tá, vê se tá certinho. Deixa eu ver. Ó, se você olhar, meio que tipo assim, o main level dela e tudo mais, nada mudou. Só que agora ela tem sete upgrades. Agora que vai começar a brincadeira. Exatamente. House, vamos pegar aqui, ó, um diamante. Coloca nela. God, diamantinho. Caraca, é cara, hein, cara? Nossa. Colocar o máximo de redstone possível. Meu Deus. Pronto, já deu. Agora o outro bloco, eu não tenho house. É o quê? Qual que é o outro? É uma barra de netherite. Você tem? Nossa, não tenho, cara. Não tenho. então meio que só falta uma barra de netherite pra gente ter tudo house. E agora? Não, tá bom, tá tranquilo. Eu posso pôr depois, quando eu conseguir netherite? Cara, eu acho que pode. Eu acho que só falta netherite mesmo pra ela estar completa. E se você quiser toque suave também. Você vai querer toque suave ou não? Não, toque suave eu não gosto não. Então realmente só falta pra você colocar netherite nela, cara. Daí ela tá pronta. Se eu não me engano, também talvez dê pra colocar uma esmeralda, mas coloca netherite primeiro daí. Deixa eu perguntar pra você, quando ela ficar a gasta, como é que eu vou recuperar ela? É bem baratinho, é com ametista. Daí você vem aqui falar comigo, eu faço um kit de reparação de ametista. Mas, cara, pelo menos a minha picareta, ela tem 3.800 de durabilidade. E eu não gastei tudo até agora. E outra, eu posso comprar os kits com você também, né? Eu vou comprar um packzinho de kit mais tarde, né? Ah, não, mas assim, se você só trouxer ametista, eu faço ele pra você de graça. Mas, caciqueira comprada, eu pego das minhas ametistas, tá ligado? Ah, beleza, eu vou pegar ela aqui, cara. Ah, mas calma aí, quanto que você vai cobrar ela? Uh, tem dessa, não é verdade? Rars, é o seguinte, mano, que tal duzentão? Meu Deus, duzentos? Não dá não, cara, eu não quero nem ter duzentão não. Já pensaram, Rars, seguinte, eu tô precisando muito de andesito, porque eu tô fazendo uma base nova aqui, tá ligado? Vou ser minha base hoje. Aí, um bloco que vai utilizar muito andesito, você consegue me arrumar dois mil andesitos? Dois mil? Quanto que é dois mil? É um baú duplo cheio ou não? É trinta e um pecs, um baú tem vinte e sete pecs. Tá, eu acho que eu tenho algumas, alguns jeitos diferentes de conseguir esse bloco. é que como você tem a fábrica, eu acredito que pra você tem a como, mas se não tiver como, traz o que você conseguir, já vai ajudar demais, tá bom? Beleza, então, combinado, eu vou trazer trinta e sete pecs, né? Trinta e dois, trinta e dois. Trinta e dois, tá, perfeito. Pega a picareta aí, não esquece, ó, e assim que você arrumar a netherita, traz ela, porque faz toda a diferença. Ela só quebra a boca sinceramente, se você tiver o seu charme de pressa dois, e se tiver netherita, então, corre atrás disso. Ah, beleza, beleza, eu vou correr, mano. Caraca, daqui a pouco eu volto aí, trazendo os blocos para tudo. Fechou, é nóis, mano, obrigado pela preferência, mano, tamo junto. Falou, valeu. Pois é, né, quem diria, essa troca com o House foi um sucesso, então, um dos materiais que a gente vai mais utilizar para fazer a nossa base pânico, para ter avião, pinguim, defesa, tudo maneiro, já está dando, então, agora eu só preciso ir no nether, quebrar um bastião, ou minerar, eu não sei qual dos dois é mais fácil ainda, pegar um pouco de quartzo, e basicamente, eu já tenho tudo para fazer a nossa base, do resto é tudo coisinha boba, para ser sincero, eu estou bem animado, que a gente vai ter uma casa, ó, a gente vai usar esse bloco aqui, isso aqui antes, já que eu vou ter que andar pelo nether, um monte de coisa, vamos ver se aqui na loja da bruxa, ela vende algum artefato, que tem gente imune a fogo, é, eu acho que já compraram, bom, vamos ver se o house, vem de algum charme de resistência ao fogo, então, bom, dos que ele tem pré-pronto, nenhuma de resistência ao fogo, e ele não está um agora na cidade, então, eu acho que é só no cesto, a gente ter sorte no nether mesmo, bora lá, bom, estamos no nether aqui, com uma coordenada, que eu havia salvo anteriormente, é uma coordenada, de um bioma de basalto, aquilo ali é de rock, ah não, é mais basalto, o rolê legal desse bioma, é que, obviamente, ele tem a pedra negra, que é a pedra que a gente precisa, para fazer a nossa base, porém, eu acredito, que se eu for aqui, começar a cavar um montão, para baixo, a gente pode simplesmente, cavar em linha reta, ou quadrado com a nossa picareta, eu acho que a melhor forma, de fazer isso é testando, primeiro, tomar bastante cuidado, para não morrer, tá, aqui parece um local bom, tá bom, estamos na altura da bedrock, mais ou menos, ó, a bedrock ali, então, teoricamente, agora, eu coloco pressa, pego o martelão, e quebro, e eu só tenho que torcer, para eu achar várias áreas, que tem essa pedra aqui, porque ela é exclusivamente, o único bloco, que a gente precisa, daqui do nether, na realidade, também precisa de quartzo, mas a chance de achar quartzo, aqui, acho que não é muito alta não, a parte boa, é que a nossa picareta é rápida, estamos com pressa 2, e a nossa picareta, quebra 3 blocos, 9 blocos de uma vez, na realidade, agora, vamos quebrar tudo aqui, e vamos encher nosso inventário, e sério, parando para pensar aqui, está sendo muito legal, poder usar esse martelão, para minerar, ele é muito rápido, e eficiente, e prático, está muito mais fácil, nossa vida agora, ó, demorou, mas não demorou tanto, na realidade, enchemos todo o nosso inventário, com ela, e também peguei um pack a mais, porque assim, agora, meio que, os blocos trabalhosos, que a gente precisava, na nossa casa, já foram, o house vai trazer para a gente, um desito, o quartzo, eu posso comprar do delete, porque o dele tem bastante quartzo, e basicamente, a gente pode levantar, nossa casa, quem diria, vai ser mais fácil, do que eu imaginava, opa, o de casa, opa, pode vir, pode vir, pode vir, tudo bom? Pois é, e aí house, como você está, cara, deu tudo certo? Olha aí, vê se tem tudo, que tu queria aí, caraca, era bem mais, do que eu precisava, como você conseguiu tudo? Cara, eu estou minerando, velho, minerei para caramba, mano, a picareta nova, está rendendo, na moral, valeuzaço, por sinal, cara, tu já conseguiu, não é direito, para a sua picareta, ou ainda nem? Cara, na verdade, na verdade, essa, a maioria desses, andesitos, eu já tinha, quando eu fiz a escavação, para a minha fábrica, tá ligado? Ah, faz sentido, porque a sua fábrica é gigantesca, né cara, não, bota o fé, bota o fé, e ó, a picareta está aqui, e a barra de nele também, vai fazer aquela, que ele ia para o grid? Pode vir aqui, faz você mesmo, vamos ver, nessa bigorna aqui, vamos ver, olha que da hora, velho, caraca, eu nem usei a picareta, vou usar agora, e ela vai estar exatamente, igual a minha agora, mano, pode pegar, vai, vai, que linda, aí, quando você usar o amuleto de pressa 2, ela vai quebrar bloco instantaneamente, bloco de pedra, fechou? Da hora, agora sim, agora que eu vou usar ela, é, ô, por sinal, depois eu vou querer encomendar outro, que eu gastei todo o meu, pegando agora, aquelas pedras do nether, sabe? Aham, eita, peguei, não, beleza, eu faço outro, eu vou, em breve, eu vou ter um, que vai ser infinito, aí vai ser de boa, daí vai ser mais caro, sem certeza, não, a gente troca baratinho, cobra baratinho pela troca, não, tá tranquilo, ó, graças a você, agora eu vou poder fazer minha casa, cara, ô, valeu, na moral, se eu tiver pronto, você me chama pra me ver, não, pode ficar tranquilo, ó, depois eu devolvo as caixas, tá, até mais, mano, é nóis, ah, pode ficar com as caixas, tá tranquilo, tá louco, valeu, mano, valeu, e bom, gente, levando em conta que a última coisa que falta pra gente construir a nossa base, é basicamente quartzo, o resto é tudo bloquinho fácil que a gente já tem, e eu soube que o Delete está mexendo com mineradora, eu não sei se ele já chegou a colocar lá no Nether ou não, mas eu vou até lá fazer uma encomenda com ele, ou comprar dele, que seja, os guardas que a gente precisa, eu preciso de mais ou menos dois baús também, então, por mais que dê pra minerar, se ele tiver, vale mais a pena nesse momento, então, vamos pra lá, e ó, a gente tá chegando na base do Deletinho, que por sinal, tá bem pânico, mano, vamos entrar aqui, já sou de casa, agora eu vou entrar sem bater na porta, gente, ó, o Delete tá ali, ó, Delete, tudo bom? O que você tá fazendo aí, Zé? Que isso? Que isso? Eu tava assistindo TV, eu assisti TV aqui, sei não, hein, ô Delete, eu falo com você, cara, você tem uma mineradora, não tem? É, eu tenho uma mineradora, por quê? Mano, me faz uma boa, eu queria encomendar com você, minérios, minérios, eu tenho um monte de minério, qual que você quer? Calma, é bem específico, na realidade, que eu quero, Isaac, enfim, eu queria encomendar com você, dois baús, baú normal, ou um baú duplo, de bloco de quartos, do Deletinho. Quartos? Nossa, quartos não tem muito não, velho, deixa eu ver aqui quantos blocos, eu vou conseguir fazer pra você, pera aí, pera aí, eu acho que é melhor minerar lá no Nether, tá ligado? Porque esses quartos que eu tô usando pra fazer um scrap meu, entendeu? Tá, fechou, então, quanto tempo você demora, e você faz esse favor pra mim? Mano, então, pra minerar, aí vai uns 20 minutos, eu acho, tá ligado? Só que eu não sei quantos que eu posso cobrar, você precisava de quantos quartos? Cara, precisava de dois baús ou um baú duplo, você que sabe como você pode chamar. Dois baús? De bloco de quartos, não de minério. Tá, pega, mano, é muita coisa, gente, a minha casa, a minha casa é grande. Tá, deixa eu ver quanto que eu posso cobrar pra você, então, mano. Então, LG, você acha que 50 é muito caro, você vai? Sim, muito caro, né, 50 não tem como, que tal o seguinte, eu tenho dois contos, quer pegar, largar, largar, eu tenho uma criatura de fortuna, cara, eu posso emprestar e você vai lá coletar. Não, não, tô bem, tô bem, tá, eu, você tem troco, passei ainda, ou é, deixa eu ver aqui, cara, eu tenho, tem sim, tem? Ó, louco, então, ó, dropei pra você, sem lão, é, eu peguei a mão, é, peraí, é, 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 você tem que dar, assim, ferro. Tá, eu tenho aqui, eu tenho, toma aí, eu tenho ele, aí, ó, então, faz o seguinte, pode deixar no meu correio, então, pode ser? Ah, verdade, né, meu Deus, tchau, 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 até mais, hoje, tá funcionando bem melhor do que eu imaginava, eu achei que os negócios com os meninos ia dar mais trabalho, mas tá funcionando muito bem, eu tô bem feliz com isso, pra ser sincero, bom, agora, antes de começar a nossa base, eu vou usar todo espaço, tipo, do galinheiro até pra lá, então, meio que eu só tenho que tirar tudo que eu tenho, a parte boa é que, meio que todas as minhas coisas já ficam pra lá, então, você tem que fazer, só o meu sistema de baú que não, na realidade, nossa, vai ser a primeira vez que eu quebrar essa fornalha aqui, desde que a gente fez ela, guarda líquido, como esse tanque de lava, e aqueles tanques de combustível, eles guardam os líquidos dentro, então, pelo menos, eu não vou perder nada quebrando tudo, sabe, e também nesse tempinho que eu arrumo tudo, eu acredito que eu tenho tempo suficiente pro Deletinho começar, vou entregar os nossos quartos, né, mano do céu, nem parece mais a minha base, bom, de qualquer forma, agora, eu só preciso arrumar o terreno, e a última coisa que falta são essas caixas de baús, então, sim, até o nosso sistema de baú vai ter que sair daqui, pra nossa base acontecer, na real, a única coisa que eu não vou poder quebrar, é a caixa de correio, tá, eu acho que tá pronto, vamos testar, eu vou colocar um galão nesse baú aqui, veio pra cá, então, tá funcionando, o nosso sistema de baú está pronto, deixa eu pegar minha motoca também, né, minha motoca pode ficar na minha cama, pra lá descansar um pouco, agora, meio que, limpar o terreno e começar essa casa aqui, tá bom, já faço meia hora, eu fui tomar um banho, tomar um café, ficar de boas, vamos ver se chegou alguma coisa no nosso correio, tá, tem uma foto, do pedruques atendente com rato, tirada pela por, interessante, vou guardar isso no meu álbum de fotos, pode ter alguma utilidade, também temos duas caixas, será que é encomendado de latim já, se bem que ele falou 20 minutos, já passou meia hora, né, então faz sentido ser, é, boa, GG, caraca, o migrador do deletinho é boa, né, bom, eu acho que com isso, a gente tem tudo que a gente precisa pra fazer a nossa base, obviamente, eu vou fazer só a parte externa dela, não dá pra fazer o interior ainda hoje, mas, agora o bagulho vai ficar bom, a gente vai pegar todos aqueles quartos, transformar em filar, alguns blocos em quartos liso, todas aquelas pedras negras, vão transformar em slab e escada, e os andesitos meio que já estão certos, o resto dos blocos eu já peguei a maioria, então, bora construir, e então eu comecei a limpar o terreno da minha base, que por sinal, eu não imaginava que era tão grande, gente, esse é o resultado, mano, olha isso, não parece a mesma casa de antes, parece literalmente outra base no Minecraft, e a parte legal, é que tipo, tudo isso é só um buraco, e o terreno mais ou menos arrumado para a nossa base, agora começa a parte legal, que é construir ela, por sinal, eu deixei pra fazer uma coisa com vocês aqui, pra testar, que é o seguinte, eu vou tentar pegar minha caixa de correio, com a caixa de papelão, será que vai? Ó, foi, será que se eu colocar ela aqui, ela vai continuar funcionando? É que eu não queria, meio que perder a minha caixa de correio, porque ela está renomeada já, tá ligado? Aí continua funcionando, de qualquer forma, agora com o terreno arrumado, tendo todos os itens em mãos, a gente pode finalmente começar a timelapse na nossa casa, então, vamos lá, deixar de ser uma casa invisível finalmente, e basicamente aí, eu comecei a construir minha casa, e mano do céu, que base doida, mano, olha, eu sei que eu só fiz duas torres, e uma partezinha do piso, mas, eu já estou começando a sentir isso, com uma cara de minha casa, sabe? Eu estou gostando, eu estou feliz, estou animado, de qualquer forma, vamos levantar todas essas paredes aqui, porque falta muito ainda, eu com certeza, não vou fazer o interior hoje, é, como vocês podem ver, eu estou no mesmo local de antes, porém, a construção está crescendo, eu tive que até comprar mais hambúrguer, na loja do Pedrux, mas, de uma coisa, eu estou certo, está dando muito trabalho, chegou num ponto que, eu estou há tanto tempo, que o meu jogo fechou sozinho, tá ligado? De qualquer forma, eu vou terminar a construção, vou fazer toda essa parte da frente, desse lado, desse lado, e vou parar por hoje, eu acho que vou terminar a resta manhã dele, porque, meu Deus do céu, enfim, vamos lá, porque eu quero dormir, eu quero dormir ainda hoje, ok, passou milhares de horas, estou cansado, mas, a nossa base está pronta, e, ficou, muito, incrível, digamos, que é uma base de cinema, antes de qualquer coisa, queria pedir para você, deixar o seu gostei no vídeo, porque, mano lá, Jota está muito cansado, esse negócio aqui, e, essa daqui, é a nossa nova base, mano, muito doida, né, eu vou deixar bem claro, que ela ainda não está pronta, é bem como eu disse, é uma base de cinema, mano, mas, cada hora está, nas castelões, né, meio que, se a gente passar aqui, pela entrada dela, vira até onde está nossos itens, vocês vão entender, porque é uma base de cinema, eu fiz só uma parte dela, eu fiz só uma parte, que dá para ver, agora são 11 da noite, eu comecei a gravar esse vídeo, uma da tarde, vocês não tem ideia, o quanto trabalho, dá para fazer uma base, eu achei que ia dar para fazer, os quartos humano, tinha as madeiras, as pedras que eu peguei, tinha as pedras para esquentar, mano, é muito trabalho, era fazer uma casa, gente, meu Deus do céu, isso que a gente está jogando, Minecraft com mods, mas, de qualquer forma, a gente vai terminando ela, com o tempo, cada gente faz um pouquinho a mais, a parte boa, é que essa parte aqui, já está feita, então já dá para enganar, enfim, deixa eu gostar aí, galera.